Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar 4 truques incríveis do WhatsApp que você precisa conhecer. Então já deixe seu like, curta o vídeo e se inscreva também. E eu já vou adiantando que o último truque é o mais interessante e chocante também. Então, bora lá! Bom, o primeiro truque é o compartilhamento de fotos em HD. Tanto para seus status, quanto para seus contatos do WhatsApp. Esse truque vai melhorar as suas fotos e vai impossibilitar que elas fiquem sem qualidade. Esse era um dos maiores problemas das versões mais antigas. As fotos eram muito compactadas e perdiam consideravelmente a qualidade. E para corrigir esse erro, na época era preciso enviar as fotos em formato de documento. Quem é que lembra aí desse período? Veja como é agora, bora lá! Vamos para o passo a passo. O passo 1 é tirar a sua foto ou escolher a partir da sua galeria e logo depois vá no ícone de HD na parte superior. Agora você escolhe alguma das opções abaixo e pronto. Sua foto será enviada com qualidade máxima. Bem mais prático e mais fácil, né? Bom, galerinha, o segundo truque de hoje são os áudios de visualizações únicas. Agora você poderá enviar um áudio secreto ou bem importante para ser escutado uma única vez. Esse é um recurso incrível, principalmente se você quer ter mais privacidade no seu WhatsApp. E de acordo com o site Olhar Digital, cerca de 8 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados em 2023 pelo aplicativo do WhatsApp. E essas informações foram colocadas em um site hacker muito famoso. O motivo por trás dessa informação que eu estou passando para vocês é que por meio de áudios e fotos, muitas pessoas podem ter seus dados bancários, conversas privadas e muito mais vazados. Então, bora resolver isso. Passo 1. Vai em contato específico e procura a opção de áudios. Grave a mensagem que você deseja e logo em seguida clique na opção de 1, que aparece em cima do áudio. Isso significa que essa mensagem só poderá ser aberta uma única vez. Um recurso incrível e bem eficaz. Vale ressaltar também que nós trouxemos uma notícia aqui mesmo no canal sobre uma possível atualização em que uma mensagem poderá ser vista duas vezes. Então, não esqueça de conferir o vídeo que nós vamos estar soltando antes desse daqui. A terceira dica de hoje é a opção de editar mensagens que já foram enviadas. Esse recurso foi extremamente bem aceito pelos usuários e com certeza vai te agradar. Quem nunca enviou uma mensagem errada, comente aqui embaixo. E se você já mandou igual a mim, comente também. Estou ansioso para saber qual mensagem foi. Passo 1. Clique em um contato e envie uma mensagem qualquer. Selecione a mensagem, agora vá nos três pontinhos lá em cima e procure por editar essa mensagem. Agora você pode corrigir essa palavra ou frase que já foi enviada, como eu estou fazendo agora para vocês analisarem aí no WhatsApp. E antes de passarmos para o quarto truque, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal. Muito obrigado. O quarto truque de hoje talvez seja um dos melhores que chegou aqui no Verdinho. E como eu falei lá no começo, esse com certeza é o melhor truque. É a opção de ocultar uma conversa que está bloqueada com impressão digital. Você não escutou errado não. Agora você poderá codificar uma conversa e ninguém saberá que ela existe dentro do seu WhatsApp. E o nosso objetivo não é causar intrigas. Mas nós temos certeza que essa função será muito utilizada. Porém, não da forma correta se é que vocês me entendem. Se o seu parceiro estiver escondendo algo, só será possível ver se você tiver um código específico. Porque esse contato vai ser oculto completamente do seu WhatsApp. E as notificações chegarão especificamente lá no bloqueio. Ou seja, se você não tiver com impressão digital e com o código, você não vai conseguir ver a mensagem mesmo que chegue a notificação. E isso vale também para quem habilitou o código. Beleza? Agora vamos partir para o passo a passo. Bom, clique no contato que você deseja bloquear com impressão digital. Agora bloqueie esse contato. Se você reparar bem, ele se encontra aqui na página inicial do WhatsApp como contato bloqueado. E é isso que nós vamos te ensinar a tirar, a ocultar. Clique em conversas trancadas e coloque sua digital. Logo após isso, você será direcionado ou direcionada para a aba de conversas bloqueadas. Após isso, vá nos três pontinhos, definições de conversas trancadas e pronto. Aqui é possível criar um código que será utilizado para este contato. Vá na opção ocultar conversas trancadas. E agora crie seu código secreto. Um exemplo seria 12345 ou 5321. E você também pode colocar emojis interativos. Mas emojis simples. Emojis específicos. Ou bem complicados. O WhatsApp não vai conseguir entender. E a segunda opção também é muito importante. Como vocês estão vendo aqui na tela. É por meio dela que você vai ocultar em definitivo. Para buscar sua conversa agora, você digita a senha que você criou. E pronto. Você já vai conseguir visualizar a mensagem, enviar mensagens e assim por diante. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo qual dos quatro truques você mais gostou. Que a gente quer saber sim. E nós damos muito valor à sua opinião. Deixe sugestões de vídeo aqui. Se inscreva, curta e até o próximo vídeo. Fui.